Domingo, 15 para as 4 da tarde. Tem aula de xaveco no Vai Dar Namoro. A cana vira açúcar, o leite vira queijo. Mas o que eu queria mesmo era ir te dar uns beijos. E conselhos valiosos com Júlio Cossielo e Val Machiori. Gostei, tá aprovado. Hum, apaixonei. E no Dança Gatinho, ninguém vai ficar parado. Você pediu e vai rolar o BTS Dança Gatinho. Hora do Faro. E segunda, dia 18, 15 para as 11 da noite. 13 famosos em busca de um tesouro. Apresentação, Mariana Rios. É preciso estar atento a todas as pistas. Estreia, Ilha Record.